Em todo o Brasil, 407 alunos do Senai enfrentam as seletivas para a WorldSkills, a maior competição de profissões técnicas do mundo. O Brasil tenta garantir a participação dos alunos em 43 ocupações profissionais. Uma delas é a soldagem. E a Camila, aluna do Senai Rio, é uma das competidoras que quer carimbar o passaporte para Abu Dhabi. Nos Emirados Árabes, onde a competição vai ocorrer. Dentro dessa área de soldagem, saindo do país, indo para fora, com certeza a gente tem mais conhecimento na área e também a gente conhece outros tipos de pessoas que podem nos proporcionar isso. Isso faz a gente crescer. Então acho que é muito importante um competidor ou uma outra pessoa sair do seu local, da sua zona de conforto e ir para um outro local. As provas seguem padrões internacionais. Foram criadas para atender as qualificações exigidas pelo mercado de trabalho e também cumprem outra função. Esse critério de prova tem por objetivo avaliar nosso processo educacional. Quando eu avalio meu processo educacional, eu estou verificando se o meu aluno, quando submetido a uma prova inédita, ele consegue transferir conhecimento. Se ele consegue transferir conhecimento, eu tenho a certeza que eu tenho um profissional bem formado e que vai se destacar no mercado de trabalho.